Item 6, processo 48.500, 43.77.2016, dígito 7. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Energia Sustentável do Brasil, com vistas à solução definitiva da inadimplência das distribuidoras junto à requerente. Diretor relator, Dr. Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 1º de setembro de 2016, foi recebida a carta VP-AB-1123, dígito 2016, de 31 de agosto de 2016, mediante a qual... Perdi aqui, meu sistema está intermitente aqui. Perdi aqui, meu sistema está intermitente aqui. A SBR apresentou requerimento com pedido de medida cautelar, com vistas à solução de problema de fluxo financeiro enfrentado pela Usina Hidrelétrica de Giral, relativa em parte à inadimplência de algumas distribuidoras de forma cautelar, a SBR solicita. Primeiro, a suspensão dos aportes financeiros a que a SBR está obrigada a realizar junto à CCE, limitada ao valor acumulado e atualizado dos atrasos atualmente existentes, acrescidos mensalmente pelas novas inadimplências, com afastamento de quaisquer penalidades regulatórias e ou barra contratuais, por aportes parciais, até que essa agência reguladora adote e efetiva medidas que permitam à companhia receber os valores devidos pelas distribuidoras. O documento motivou a abertura... O documento motivou a abertura... O documento motivou a abertura... O sistema está saindo aqui... O documento motivou a abertura do processo em referência, sendo o assunto distribuído à minha relatoria mediante sorteio em 5 de setembro de 2016. Em 14 de setembro de 2016, recebi representantes da SBR em reunião e, na mesma data, a interessada protocolou a carta VP-AP 1191, dígito 2016, mediante a qual a SBR complementou seu pedido em virtude da deliberação do processo 48.500.4245, barra 2016, dígito 77, mediante o qual a diretoria da ANEL apreciou a proposta de reglamentação da portaria do Ministério da Minas e Energia, o A388, barra 2016, que trata dos termos e condições para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Com essa deliberação foi encaminhada uma solução para o problema de inadimplência reclamado pela SBR, que se concentra nas distribuidoras cuja concessão não fora prorrogada nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, para as quais os termos e condições para prestação de serviço por meio de designação são tratados no anexo da portaria MME a 388, de 2016. Há que se destacar que tal solução ainda é provisória, uma vez que as novas disposições foram submetidas à audiência pública a 063, de 2016, com período de contribuições até 15 de outubro de 2016. Embora tenha sido autorizada para a liberação de recursos para as distribuidoras designadas, a SBR considerou que, como ainda incerta a data do recebimento dos valores inadimplidos, ressaltando que, até 22 de setembro de 2016, precisa realizar aportes de garantias financeiras na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, referentes à liquidação do mercado de curto prazo, prevista para ocorrer em 10 de outubro de 2016. Com isso, alegando que os recursos referentes à inadimplência das distribuidoras são indipensáveis para que possa fazer parte frente às suas obrigações na CCE, a SBR reiterou o pedido de julgamento antes de 22 de setembro de 2016, do pedido de cautelar de suspensão de suas obrigações, até que o problema de inadimplência esteja solucionado, é o relatório. A sustentação ralça feita pelo Dr. Vitor Paranhos, representante da SBR. Bom dia a todos. Eu acho que a coisa está bastante encaminhada à questão de inadimplência. isso é só dar uma ideia do esforço que a gente está fazendo. A gente hoje só tem uma máquina ainda em montagem, quatro máquinas em comissionamento, investimos esse ano 600 milhões e devemos estar colocando a última máquina de geral no mês de novembro. Eu estou indo para a usina e minha meta é por no mês de outubro. Estão dizendo que dessa vez eu não vou conseguir fazer esse milagre. Mas vamos em frente. Essa usina agora só falta uma coisa, o Romeu ser inaugurado. É a única usina que até hoje não foi inaugurada, certo? Vocês todos já visitaram e é importante aí. A gente tem aqui um volume expressivo já de atraso das distribuidoras. E dentro dessa divisão que foi feita de uma parcela para ficar ainda por conta da Eletrobras de 22 do sete e outra parcela a partir de 25 do sete até 15 do nove por conta da ANEL. A parcela da Eletrobras está andando muito bem. A gente deve conseguir receber isso antes do final do mês. A parcela da ANEL, eu digo o seguinte, vai ter alguma superintendência que vai ter muito trabalho. As distribuidoras são relativamente desorganizadas. É bem complexo, eu não sei como que isso vai ser feito. Mas eu digo que vai ser uma tarefa, é a Hércula, chegar até a liquidação no dia 10 com isso resolvido, Romeu. Não é fácil e ela é cumulativa, porque agora no próximo dia 25 já entra mais, no dia 10 já entra mais a ANEL de implência, ela continua existindo. Isso daí é o que está acontecendo hoje. E a ANEL tem que estruturar isso, daí estruturar rapidinho. E estruturar principalmente a garantia para o BNDES que não vai acontecer mais. Eu recebi ontem já solicitações do BNDES para explicar como que está, a gente só está resolvido e não vai mais acontecer. Isso foi equacionado de uma forma que vai ser uma garantia realmente para os financiamentos. Essa daí é a nossa situação do fluxo de caixa. Uma coisa importante, quando a gente pediu os 30 dias de carência para o financiamento do resto do GSF, porque a gente não morre na data de liquidação, a gente morre na data do depósito em garantia na CCE. E o próximo depósito em garantia agora, dia 22, e o último depósito em garantia é nosso, é 23 de novembro. Ou seja, o financiamento foi menor do que aquele inicialmente que a gente esperava. E a gente vê que tem um fluxo de caixa bastante negativo na frente. Eu vou colocar o motivo disso daí. Essa daí é, recebemos ontem, um valor um pouquinho superior ao que a gente esperava de depósito na CCE, o registro ativo do que a gente tem que depositar. E a coisa não fica apenas na inadimplência no ACR. Nós temos duas pendências ainda, exposição residual, que o diretor Reive também é relator, e juros, aliás, juros indevidos que o Reive é relator, e o GSF, que a PINI está entrando. Na hora que a gente olha isso, mais o FID de Santo Antônio, nós temos um impacto global muito grande, 149 milhões. E uma coisa preocupante é o valor do GSF desse ano, que já está em 100 milhões. E ano que vem a projeção é 170 milhões. E nós vamos mostrar que isso é insustentável no longo prazo. E o GSF tende a crescer, se alguma medida estrutural não for feita. O que a gente pede aí, então, que a questão dos juros, que eu acho que já está bem encaminhada e bem analisada, seja colocada nesse plenário para uma decisão antes do dia 10, dia 10 que é outubro, que é a liquidação na CCR. Ou seja, a gente se consegue receber isso daí, a reversão disso, 20 milhões, mais 40 milhões, é basicamente o que a gente tem que liquidar no dia 10 de outubro. E a exposição residual é um fato interessante na hora que nós estamos falando de MRE. E nós vamos olhar um pouco na frente o que é que isso significa. Esse é o pedido, então, que a questão dos juros indevidos seja pautado antes do dia 10, tem toda a explicação disso. A superintendência já conhece, o Reive conhece profundamente a matéria. Esse é um fato interessante. Esse aqui é o nosso MRE desse ano, 100 milhões. E na hora que a gente olha, o que é que vai ser futuro? O futuro vai ser pior do jeito que a gente está vendo. Eu tenho um GSF para 2017, na casa de 172 milhões. Esse GSF impacta a indescobertura de serviço da dívida. Esse GSF impacta o nosso financiamento junto ao BNDES. E mais do que isso, a situação atual do GSF, conforme foi comentado, tanto o Rui como a própria ANEL, vai inviabilizar novos projetos. Financiamento de projeto HIDRO, sem GSF bem estruturado, o BNDES hoje nos penaliza na hora que faz a avaliação do projeto com cerca de 12% de GSF o resto da vida. E a posição deles é o seguinte. Na regra atual é isso que vai acontecer, ou pior. Então tem que ter uma visão estrutural do que é que vai mudar para a gente mudar a nossa opinião. Isso daí eu tenho tido conversas grandes com o BNDES sobre isso. Isso atrapalha todos os projetos estruturantes, todos os projetos que estão em maturação, todos os projetos que têm ainda que fazer com das reservas. E por que isso acontece? Isso daí é para só ter uma ideia do que é que vai ser 2017 se GSF não for resolvido. A primeira coisa, eu tenho ainda um capex desse ano. Como que a obra termina e tem capex? Para conseguir fechar o ano, eu consegui um financiamento de um dos meus fornecedores. Em vez de pagar esse ano, eu estou pagando no final do ano que vem. Eu tenho 200 milhões de contas reservas ainda para ser feitas no mês de novembro. Eu tenho uma tuste do ano que vem de 877 milhões. Mas, geral, tem a maior tuste do setor elétrico, maior de Santo Antônio, porque as máquinas adicionais de Santo Antônio, a tuste é menor. Na hora que você vê o impacto do GSF sobre a minha receita líquida é 8,7%. Então, qualquer recurso a mais que eu tenho que colocar no GSF, esse impacto é muito grande. Principalmente que eu tenho uma tarifa muito baixa. Na hora que a gente olha a tarifa de geral, é a menor tarifa hoje do setor elétrico. Outro dia, vinha uma revisão de uma distribuidora, onde estava mostrado que geral joga a tarifa para baixo. E o GSF com PLD alto, você morre duas vezes. Morre por ter que alocar. E você, se o PLD está acima de 43, além de alocar, você tem que colocar a caixa para pagar a diferença entre o seu preço de venda e o PLD. E na hora que você olha, não adianta dizer que nós privilegiamos os sócios. Os sócios da SBR têm feito um esforço hérculo para esse projeto andar. Estão comprando energia a 214 reais. Ou seja, para fazer um preço médio de 143 reais. Ou seja, precisa-se fazer uma estrutura que resolva a GSF no futuro. Na hora que a gente olha 2014, as ídolos representam 67%. Na hora que você já olha 2024, esse é o trabalho da EPE, as ídolos vêm para 56,7%. A grande parte da expansão vai ser por energia fora da ordem de mérito, energia de reserva, energia que vai ser despachada a respeito disso. Quando a gente entrou nesse projeto, quando a gente entrou no setor elétrico, era fácil as ídolos segurarem qualquer desvio. Tinham reservatórios, e se você olha o histórico, tinha energia secundária sobrando no setor. Hoje, com essa subida das participações de fontes de geração alternativas, que são importantes para a sociedade, são importantes para o país, é fundamental que isso não fique por conta da geração hídrica, porque eles não têm mais gordura para isso. Não têm mais gordura e você inviabiliza a próxima. Porque alguém que entra vai ter que tirar 10%, 15% da energia segurada para fazer frente à GSF futuro. Então, o que a gente pede, e, sinceramente, eu não consigo ver isso daqui, eu acho que é incorreto demandar das superintendências e a diretoria da ANEL uma solução, por exemplo, da contratação de energia de reserva. A coisa tem que ser vista como um todo. As superintendências, dentro da legislação atual, a própria procuradoria não vai encontrar formas de resolver isso dentro da estrutura atual. Isso aí tem que ser visto de uma forma global para ser resolvido, ainda no ano 16, para que no ano 17 tenha a volta de lei longeído, porque é um crime para o país a gente fazer toda a expansão somente em cima de energias alternativas. A gente tem um potencial hidrelétrico elevado que é um patrimônio do país e tem que ser explorado. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A possibilidade de concessão de medida cautelar pela administração está prevista no artigo 45 da Lei 9784 de 99. Caso sejam demonstrados a verossimilhança das alegações da parte em uma situação de urgência, a fim de se evitar o perecimento do direito ou um dano irreversível. Presentes tais requisitos, poderá a diretoria deferir o pedido de medida cautelar. No caso em questão, nem o perigo da demora, nem a fumaça do bom direito parecem estar presentes, uma vez que, com a abertura da audiência pública 63 de 2016, regulando a portaria 388, o problema de inadimplência reclamado pela requerente recebeu uma solução administrativa por parte da agência. Assim, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de medida cautelar. Trata-se de análise de requerimento da SBR com o pedido de medida cautelar, no qual é solicitada uma solução para inadimplência do pagamento das faturas relativo aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, mantidos com a distribuidora da Eletrobras, a Acre, Eletroacre, Amazonas, Alagoas, Ceau, Piauí e Cepisa, e com a Companhia Energética do Amapá, a CEA. A princípio, a solução para a questão foi encaminhada com a abertura da audiência pública a 63 de regulamentação da portaria 388, 2016, do Ministério da Energia, ocorrida em 13 de setembro de 2016, uma vez que as distribuidoras inadimplentes com a SBR, com exceção da CEA, estão inclusas no rol de concessões não prorrogadas designadas ao órgão ou entidade da Administração Pública Federal e que foi autorizada a liberação de recursos de forma cautelar antes do término da audiência pública. Dessa forma, a rigor, o requerimento de solução da inadimplência em seu mérito já teria sido atendido, em sua maior parte, ficando dispensada a análise cautelar. No entanto, sabe-se que a operacionalização das novas disposições pode ainda demorar um tempo, especialmente aquelas providências que envolvem repasse e empréstimo de recursos de fundos setoriais, no caso aqui a RGR, a CCC e a CDE, a distribuidora designadas. Esses recursos podem contribuir para a melhoria da situação financeira das distribuidoras e serem utilizados para o cumprimento das obrigações setoriais, como o pagamento do ICCAR. E, nesse contexto, apesar do encaminhamento de uma solução ter sido dado, os efeitos financeiros positivos esperados por geradores como a SBR e demais credores e atribuidoras designadas ainda não foram concretizados, o que pode acarretar dificuldades financeiras a estragênitos. Portanto, entende-se que cabe ainda realizar a análise liminar, com fins de verificar se é pertinente ou não a adoção de medida cautelar pleiteada pela SBR, enquanto é posta em operação a regulamentação da portaria A388. A SBR apresenta em seu requerimento um histórico de inadimplências atribuidoras com o pagamento do ICCAR, mantidos com a usina hidroelétrica geral, elencando as diligências administrativas realizadas visando receber os valores devidos. Entre as diligências realizadas está a tentativa da execução das garantias previstas no ICCAR, de fiel cumprimento do pagamento do âmbito de respectivos contratos de constituição de garantias da CCCAR, isso junto aos bancos gestores. Além disso, a SBR afirma ter tentado a negociação com as distribuidoras para parcelamento do saldo devedor solicitado à ANEL uma rescisão ou suspensão temporária do ICCAR. Adicionalmente, a requerente realizou a inscrição das distribuidoras do cadastro de inadimplências da ANEL ou CADIN. Em razão do insucesso dessas medidas, as inadimplências verificadas se acumularam, chegando a cerca de R$ 35 milhões, conforme apresentado na tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos as empresas, o total de débito, o total de multa, o total a pagar, que esse valor corresponde, em ordem de grandeza, àquele valor já citado, de R$ 35 milhões até 12 de setembro de 2016. Segundo a SBR, esse montante somado a outros fatores já apresentados à ANEL, impacta em seu fluxo de caixa em cerca de R$ 150 milhões, limitando sua capacidade de continuar honrando com as suas obrigações. A obrigação mais urgente seria o aporte de garantias no montante de R$ 60 milhões na CCE para liquidação do mercado de curto prazo de outubro de 2016, e que deve ser realizado até 22 de setembro de 2016. Em face disso, durante a reunião realizada em 14 de setembro de 2016, os representantes da SBR solicitaram que, ao menos, a empresa fosse autorizada a realizar um aporte parcial das garantias financeiras junto à CCE, descontando o montante de inadimplência das distribuidoras. Segundo a SBR, com a operacionalização dos empréstimos pela Eletrobras, há grande probabilidade que as distribuidoras designadas lhe paguem a maior parcela dos valores inadimplidos antes da liquidação financeira do mercado de curto prazo, que corresponde a outubro de 2016, prevista para 10 de outubro. Com isso, a SBR teria aliviado seu fluxo financeiro e conseguiria honrar com os valores devidos na liquidação. Em análise da questão, verifica-se que há, de fato, expectativa de que a principal parte da solução para a questão de inadimplência se resolva em curto prazo. Além disso, reconhece-se que o problema de inadimplência se estende por longo período, sem que os mecanismos regulatórios estabelecidos sejam efetivos para resolver o problema, tanto que foi necessária a alteração do controle das distribuidoras e todo um novo aparato regulatório que atualmente está em fase de operacionalização. Em que, pese o contexto analisado, a resposta será que a solução proposta pela SBR acarreta, indubitavelmente, em risco a todos os agentes envolvidos no mercado de curto prazo, risco esse não oriundo do mesmo ambiente. Afinal, trata-se de dívidas oriundas de contratos bilaterais de longo prazo. O requisito de aporte antecipado de garantias financeiras no mercado de curto prazo não existe sem propósito. A garantia financeira serve para assegurar aos agentes credores que receberão as quantias previstas na data da liquidação. Em situações normais, o agente não apresenta garantia de pagamento é retirado da liquidação, sofrendo penalidades, e o montante a ser pago é redistribuído entre os demais agentes de forma que haja previsibilidade na liquidação. Portanto, apesar da solução proposta pela SBR parecer viável, é altamente indesejável a possibilidade de contaminação no ambiente mercado de curto prazo, com risco de inadimplência oriundo de contratos bilaterais de longo prazo. Assim, somente em caso de extrema necessidade, caberia a ANEL liberar um agente da obrigação de aporte e garantias, pelos motivos apresentados, sobre o risco de criação de precedentes e, com o passar do tempo, teria o potencial de paralisar o mercado de curto prazo, envolvendo montantes muito superiores aos valores em discussão. Uma solução alternativa que chegou a ser pensada foi a de postergar o calendário de liquidação por alguns dias, incluindo a data de aporte e garantias. Porém, em discussão interna e após contato com a CCE, conclui-se que, pelo menos pelos mesmos motivos de contaminação indevida do mercado de curto prazo, tal postergação seria inoportuna. O que se verifica no processo é que, apesar de todas as dificuldades alegadas na administração da UHA geral, a SBR tem conseguido honrar seus compromissos do mercado de curto prazo até o momento, passados quase um ano do início da inadimplência. Agora que a solução para boa parte do inadimplimento está encaminhada, entende-se que a SBR mais facilmente terá condições de gerenciar as dificuldades enfrentadas, buscando recursos do mercado ao menos por mais um mês, pois há clara perspectiva de recebimento dos valores inadimplentes no curto prazo, o que não havia há pouco tempo atrás. Acrescente-se que, em consulta ao CADIN, verifica-se que diversos outros agentes geradores também possuem valores não recebidos a serem pagos pelas mesmas distribuidoras que devem a SBR. Avalia-se que a SBR poderá superar a dificuldade, pelo menos até que a personalização da solução seja colocada em funcionamento com a regulamentação da portaria MME 3888-2016, que está em curso. Dessa forma, entende-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, uma vez que não é devido repasse a terceiros no mercado de curto prazo, dos efeitos, os dois riscos de inadimplência ocorridos em contratos bilaterais de longo prazo firmados entre um gerador e uma distribuidora. A expectativa de que a SBR consiga superar a dificuldade decorrente dessa inadimplência, ao menos até a operação da ação da solução, já existe para a maior parcela do inadimplimento da distribuidora designada. Portanto, nós entendemos a preocupação da SBR, comungamos com essa preocupação, é tanto que a própria ANEL, através da minha própria MME, o diretor-geral, nós fizemos gestão junto à Eletrobras, no sentido de verificar o que poderia ser feito no curto prazo, para tentar saudar esses compromissos com a SBR. As informações que nós obtivemos da Eletrobras foi no sentido de que, do ponto de vista de recurso, existia a disponibilidade para liberação no curto prazo, o que estava se discutindo agora eram questões mais formais, com a realização de reuniões de conselho de administração, também algumas pendências no CADIN, que a distribuidora precisaria também superar, e nós entendemos, avaliamos, comungamos a preocupação da SBR, mas quando a gente avalia o contexto como um todo, tem outras geradoras em situações semelhantes, uma decisão de mida cautelar nesse momento contaminaria o mercado de curto prazo como um todo. Portanto, a decisão e o custo, apesar de entender toda a preocupação colocada pela SBR, entendemos que a dificuldade seria até maior se a gente tomou a decisão no sentido de atender o pleito formulado pela SBR. Portanto, diante do exposto que consta no processo 48.500.0.4377.2016.07, voto por indiferir o requerimento administrativo com o pedido de mida cautelar, interposto pela Energia Sustentável do Brasil, SBR, para a solução do problema da inadimplência da distribuidora, visto que a solução regulatória para a maior parcela da inadimplência da distribuidora já foi encaminhada com a abertura da audiência pública a 063.016. Não se verificou na análise realizada os requisitos necessários para a concessão da mida cautelar. É o voto. Em discussão, é o que eu quero reforçar o que diz o doutor Reive. Primeiro, concordando com a SBR de que essa situação de inadimplência com os contratos bilaterais, contratos regulados e na própria liquidação da CCE é, de fato, uma situação indesejável que tem que ser evitada, tem que se melhorar, vamos dizer assim, essa garantia do fluxo de pagamento, porque isso certamente é um pilar, digamos assim, do modelo do fluxo financeiro do setor elétrico. Então, concordamos que é absolutamente indesejável. Mas nessa direção e com essa convicção, nós tomamos todas as providências e naquilo que diz respeito à inadimplência até o período da designação das empresas pelo poder concedente para prestar o serviço de forma precária, é de responsabilidade da Eletrobras e ela já equacionou a questão, como disse o diretor Reive, está lá cumprindo algumas formalidades, precisa ser cumprido e há uma garantia de que esse pagamento de todo o período anterior à designação ocorrerá antes da próxima liquidação. Temos segurança pelo que nos disse a Eletrobras de que isso ocorrerá possivelmente no curso da próxima semana. Da outra parte que o Dr. Victor colocou, eu não diria que é da ANEL, está certo? Isso continua sendo lá das empresas da Eletrobras, só que tem uma regulamentação diferenciada porque está sendo prestado serviço de forma precária, então o que a ANEL fez foi disciplinar pela resolução que abrimos a audiência e já colocamos em prática cautelarmente parte das medidas é que tem um fluxo financeiro que depende desse regulamento que vai ocorrer da Eletrobras também como administradora dos fundos, a RGR no caso, para as distribuidoras e isso é uma condição inclusive do regulamento que essas obrigações estejam em dia. também tudo está caminhando na direção de que até a próxima liquidação também essa que foi no período já sob designação esteja em dia e aí segue em dia, quer dizer, essas obrigações não voltarão a ficarem na de implante pela disciplina que nós colocamos no regulamento. Então, a questão está absolutamente equacionada, infelizmente não foi possível viabilizar o fluxo financeiro em tempo da garantia, mas aí é uma situação que nós estamos aqui sinalizando com bastante segurança de que isso ocorrerá em tempo da liquidação. Então, pelas razões que comentou o Dr. Reva, eu acho também que a medida cautelar aqui também não se justifica. Ok, então... Eu queria também fazer uma observação com relação àquela preocupação, eu diria essa questão aqui é uma questão conjuntural, que já existe alternativa de solução, que já foi definida junto ao Dr. Brás, mas eu também quero destacar a importância da apresentação da SPR no que diz respeito à questão estrutural do GSF. Essa é a preocupação que nós temos, inclusive é uma das demandas que nós fazemos para as áreas, no sentido de que a gente possa fazer uma prospecção de futuro, quer dizer, como é que vai se comportar 2017, como é que vai se comportar 2018, diferentemente de que o problema se instala e a partir daí nós vamos correr atrás para encontrar alternativa de solução. Então, eu acho que aquelas informações, elas são informações importantes, quer dizer, nós entendemos que do ponto de vista de ACR nós encontramos solução, quer dizer, com aquela repactuação foi possível encontrar solução mediante a assunção de um risco e um pagamento do prêmio, então para nós do ponto de vista do ACR o assunto está resolvido, do ponto de vista do ACL também nós entendemos que ele está resolvido até porque diferentemente do ACR onde nós temos informações, onde nós temos os controles, onde nós temos todos os dados de quem vende e de quem compra, no caso do ACL nós não conhecemos a estratégia de cada vendedor e a estratégia de cada comprador, portanto, regular o ACL é muito difícil até porque, mas mesmo assim nós ousamos e encontramos uma alternativa que foi dar o mesmo tratamento do ponto de vista de identificar risco, definir prêmio para que pudesse fazer, mas evidentemente que caberia a cada agente identificar até que ponto ele pode assumir até que ponto ele pode pagar um determinado prêmio, mas a gente ainda verifica um desconforto no caso do ACL do ponto de resolução, portanto, eu acho que esse SRM está aqui presente, portanto, eu acho que essa questão é uma questão que precisa e nós já estamos atuando nesse sentido de verificar qual o comportamento para 2016, principalmente 2017 e 2018 se continuar essa performance dos hidráulicos nessa situação, então, eu acho que é uma observação que o senhor colocou aí importante que nós vamos debruçar para ver se encontramos alternativa de solução para esse problema. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Energia Sustentável do Brasil para a solução do problema de inadimplência das distribuidoras, visto que uma solução regulatória para o maior parcela da inadimplência dos distribuidores já foi encaminhada com a abertura da audiência pública 63 de 2016 e não se verificou na análise realizada os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar. Quer dizer, além dessa regulamentação, aquela período anterior que eu já também comentei que a Eletrobras está resolvendo. Bem, como eu havia anunciado no começo da reunião, nós vamos interromper a reunião entre agora e às 12 horas, portanto, retomaremos às 12 horas com a nossa reunião. Até mais tarde.